Bom dia, família! Bom dia, pessoal! Um ótimo domingo a todos! Resolvi hoje fazer um vídeo do meu dia, assim, tarefa de casa, essas coisas todas. Já troquei roupa de cama, ó, só que a pilha é pra lavar. A roupa tá grande, viu? Vambora, vamos lá! A máquina de lavar já tá funcionando. A gente tá ligando essa máquina de lavar uma vez por semana, porque a gente tá lavando na mão. Aqui, ó! Troquei a roupa de cama minha e dele. Agora, tô encarando o banheiro, que aqui é fácil de limpar, é só passar o aspirador e depois o Bona, que é esse aqui, ó! Específico pra cada tipo de piso, né? Esse aqui é pedra, laminados e azulejo. Nosso caso não é madeira, tá? Então é o que a gente tá usando aqui. Ele gosta dos tapetes, né? Tanto aqui, quanto aqui. Já eu não, eu só gosto do tapete aqui na hora de sair do banho. Eu vou aspirar primeiro ou vou aspirar depois? Melhor aspirar depois, né? Vou aspirar depois, eu vou tirar esses tapetes daqui. Aí eu vou pegar os produtos aqui pra lavar o banheiro. Tem o Lysol. Tem esse Ajax. Esponja com copinho. Daí eu vou jogar o Ajax na banheira. Eu já joguei sujeira do tapete aqui. Ih, tá sem foco, né? Pronto, agora acho que melhorou. Vou jogar aqui assim. Pra aqui, eu vou usar um outro que tá lá no outro banheiro. Na verdade, eu queria deixar um em cada um, né? Mas aí o marido falou, não! Eu vou usar esse aqui. É com cloro, vou deixar de molho um pouquinho. Com blitz, né? Esse aqui eu também nem vou botar muito, porque eu faço durante a semana, sabe? Eu faço durante a semana e tá sempre limpinho. Mas é bom, né? Vamos lá pra outra. Chegamos aqui. E vamos deixar de molho. Enquanto isso, a gente vai lavando aqui. Ó, e ele fica azul, tá vendo? Ó, daí eu abro um pouquinho. Ó, e venho e vou esfriando aqui. Lateral também. Toda ela. Inclusive, aqui em cima também. Vou lavar aqui tudo e depois eu volto com vocês. Tá, gente? Gente, eu não sei se vocês sabiam, mas temos, na maioria das vezes, duas cortinas aqui, né? Duas camadas. Essa daqui de enfeite e essa aqui de plástico. Eu botei aqui pra fora, mas... Porque eu vou lavar, né? Mas se usa pra dentro, pra não molhar tanto o chão, Como não molhar essa cortina aqui de enfeite. Né? Aí a água espirra e cai aqui dentro. Agora eu vou botar pra fora, porque eu vou lavar. E de vez em quando também eu lavo ela também, por dentro. Daí, na hora de enxaguar, eu uso esse copo pra pegar a água e jogar aqui em cima. Se eu não... Não tem, né? Como. Porque esse chuveiro não... Esse chuveiro não move. Não se mete. Eu não consigo tirar ele lá de cima. Esfregar mais um pouquinho, porque tem antiderrapante aqui, sabe? Aí o Ajax, ele gruda. Então aí você tem que... Eu vou sempre com o lado mais liso, né? Pra não arranhar muito, sei lá o quê. Aí você vem trazendo pro ralo. Porque senão ele fica, né? Só a água, às vezes, não remove. Gente, uma coisa que eu não gosto é de lavar a privada. E desde quando eu morei com meu cunhado, minha cunhada e tal. E o marido, obviamente, né? A privada ficava algo intocável pra mim. Só quando a faxineira ia, que ficava limpo. Porque, gente, o homem tem aqueles cabelinhos, né? Então eu tenho pavor disso. Aí eu achava que era meu marido e o irmão dele. Não, era só o irmão. Meu marido, gente... Não tem nada. Nada. Eu joguei só o bleach. E tô procurando aqui negócio pra limpar aqui, ó. Não tem. Maravilha. Qual é o moleque que gosta de limpar a privada? Com os cabelinhos lá? Não, não. Claro, tem um ou outro, né? Mas não era aquela coisa da outra casa, gente. Era muita coisa. Era muita coisa. Além do que ele raspava o cabelo, né? Cortava, passava a máquina. Nossa. A casa tá aqui, então tá um brinco. O marido é mara. Mara, mara, mara. Mas vamos encarar aqui de qualquer jeito. Vou pegar... Vou pegar a esponja, vou jogar o Lysol. De qualquer forma. Vou espirrar aqui tudo, né? E é assim, gente. Não tem aquela encheção de jogar água no banheiro, não. Sabe? É bem diferente. Daí eu venho aqui. Aqui tem dois lados, né? Um, o branquinho, é pra essa parte aqui. E o outro é pra entrar aqui dentro, ó. Ó. Entra aqui, ó. Tá vendo? E é um gel, gente, esse. Esse produto, se você deixar muito tempo de molho, ele é duro, sabe? Ele fica duro. Que é bom, né? É bom pra ele agir. Mas, como eu não vou deixar muito tempo, o outro banheiro já tá lá de molho. Mas eu quero... Deixa ele grudar. Deixa ele grudar. Limpinho. Olha o meu gelo de maravilha. Deixa eu apertar aqui. Ó. E aí eu tenho um paninho. Pano pra cozinha é uma cor, pro banheiro é outra, e pros móveis são outras. Ele aqui só tá umedecido com água, porque eu joguei o laser aqui, o spray. E aí é só... Só passar o pão. Porque eu já mantenho, né, gente? Durante o dia a gente mantém, mas o... A faxina, assim, um pouco mais com outros produtos e com esponja, a gente faz uma vez na semana. Quando tô afim. Ai, ai, senhor. Fazer o quê, né? Eu gosto de casar limpo, então eu tenho que fazer. Ele também gosta. Então ele mantém o dele e eu mantenho o meu. Mas, sabe como mulher faz melhor, né? Pra limpar essa parte aqui, eu já uso o papel toalha. A limpeza, como a gente gosta. E aí, esse paninho aqui não rola. Né? Porque é tudo branco e acaba agarrando poeira, coisa e tal. Então, eu vou tirar as coisas daqui e vou limpar a pia. E aí, gente, eu vou tirar as coisas daqui e vou limpar a pia. Aí, na pia, eu posso usar tanto lencinho com cloro, como a esponja aqui. Ele é maravilhoso, ele já vem umedecido com cloro, ó. E aí, depois eu só venho com papel toalha e seco. Não sei se vai dar, não vai dar pra ver aí, não. Vai? Não sei se dá pra ver, gente. E até essa parte metálica aqui, ele é bom. Sabe? Porque vem cá aqui. Parece que gruda aqui esse laçado, ó. E aqui caiu. Pronto, aí já vai pro lixo. Daí, pro espelho, gente, é... Meu marido me apresentou esse aqui. Eu acho que não vai dar pra vocês verem um monte de uma ex-cliente dele. E, realmente, é o melhor produto que eu já usei aqui. Você vem só... Aí fica uma espuminha grossa, tá vendo? E aí, só com papel toalha, passar. E fica um brilho. Não tem mancha nenhuma. Passar. E fica um brilho. Na hora. Ó, eu vou nele todo. Não deixa mancha, não deixa pelo, não deixa nada. Aí eu vou aspirar aqui e depois passar o bono. Se tiver um montinho, você passa mais. Gente. Daí, eu vou deixar secar e deixar aberto. Vamos ver aqui, eu mudei a posição dentro das coisas. Aqui tá, a gente vai falar alguma coisa. Que isso aqui tava do lado de cá. Bom. E pronto. Limpinho, cheirosinho. Ui! E passo o nobe. Daí, sempre nesse sentido do... Ó, da linha do... Do piso. Tchau, né? Vou no mercado, gente, com produto no cabelo mesmo e passei por essa parte de sorvete. Uma torta sorvete de óleo. Quase que a gente comprou, mas eu não levei. Daí fui pra cozinha, gente. Esqueci de gravar, mas eu tirei a foto. Tô fazendo um frango à parmegiana. Olha que coisa linda. Daí eu coloquei o queijinho por cima, levei ao forno e olha, ficou um espetáculo. Menos ressecada do que antes. Aí, gente, deu aquele desespero, né? De quando o almoço vai falar em casinha. Se bem que são 15 pra esse. Essa vai ser a segunda vez e depois eu conto pra vocês com a receita. Tá dando certo, mas o quê? Então, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. O que o marido vai trazer do mercado. Mas... Tô afim de fazer alguma coisa. Consigo ficar parada. Não consigo ficar parada. Bem, gente, vou gravar o áudio em cima, porque eu já estou ficando ligado e fica um barulho horrível. Então, eu vou fazer um creme branco, um creme preto, pra fazer o meu pavê. Eu não passo a receita completa, porque eu não tenho os ingredientes todos, né? Seria, no caso, a ameixa. E então, eu vou fazer assim, do meu jeito que eu posso fazer. A minha irmã costuma fazer esse pavê e fica uma delícia. Então, eu vou fazer um creme branco, um creme preto. Vai a lata de leite condensado, uma mesma medida de leite, duas gemas e maisena pra engrossar. Tem que ficar na consistência de mingau, tá bom? Eu vou fazer esses dois cremes, intercalar com o biscoito e colocar na forma. O marido conseguiu, gente, o biscoito Maria. Que maravilha, eu nem acredito. Vai ficar saborosíssimo. Eu vou provar amanhã, porque eu vou botar na geladeira. E amanhã eu mostro pra vocês, tá bom? Eu enfeitei um pouquinho. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e bye!